Olá, queridos e queridas! Estamos aqui para mais uma compra, agora a caixa é bem grande. Eu comprei na Amazon, eu sou assinante da Amazon Prime, e como isso eu já consegui fretear, tem muitas e muitas compras que compensou bastante. E assim, a entrega é muito rápida, muito rápida mesmo, compensa bastante. E aqui, dessa vez, eu comprei dois pacotes de folha A4, que aqui na cidade eu encontraria por um valor bem mais alto, e pela Amazon eu consegui um valor bem interessante, com frete grátis, entregando na porta da minha casa. É a folha A4, com 90 gramas, então ela é uma folha com a espessura melhor, até para utilizar em certas impressoras, ela não deixa a impressora estragar, porque se você utilizar uma folha Xamex muito fina, você pode estar estragando a sua impressora, então você economiza na folha, mas você estraga a impressora e você tem que arrumar a impressora, ou talvez até jogar fora. Eu perdi uma impressora dessa forma, por utilizar umas folhas com qualidade inferior, e agora, com essa nova impressora, eu utilizo apenas folhas com gramaturas maiores, com uma qualidade melhor, que é a da Xamex. E galera, tem 500 folhas aqui, e eu comprei duas já de uma vez, o frete na Amazon Prime saiu gratuito. E o preço do produto, de cada uma dessas folhas, foi exatamente de R$ 28,99, que por ser de R$ 28,99 aqui, no caso na Amazon Prime, eu paguei esse valor, e aqui na cidade eu pagaria mais de R$ 30,00. E não seria a entrega aqui na porta da minha casa, não. Eu teria que ainda gastar, indo até algum local que vende a folha melhor, e tá comprando ainda. Galera, esse foi mais um vídeo, um vídeo bem rápido, deixe a curtida, valeu!